Olá aluno, eu sou o professor Jonathan, responsável pela coordenação do curso. E é um imenso prazer fazer a abertura dos trabalhos do nosso primeiro Seminário Integrador. O Seminário Integrador trata-se de um trabalho multidisciplinário envolvendo todas as disciplinas da etapa 1 deste primeiro semestre, ou seja, ambientação AVA, informática aplicada, português instrumental e matemática financeira. Enquanto a disciplina de matemática financeira entra com os conceitos necessários para que você possa desenvolver um caso de estudo relacionando aspectos financeiros de uma empresa, a disciplina de português ensina como você deve editar o trabalho de maneira apropriada. A informática, por sua vez, fornecerá o ferramental para isto, writer, editor de texto, calc e planilha eletrônica, culminando na elaboração de uma apresentação usando o impress, editor de apresentação. Agora, eu vou passar a palavra para o professor Paulo Roberto, para que ele possa dar continuidade na apresentação do Seminário Integrador. Olá, me chamo Paulo Roberto. Reforçando a informação do professor Jonathan, o seminário envolverá as disciplinas de ambientação AVA, informática, português instrumental e matemática financeira. Sendo que a nossa disciplina, a matemática financeira, conduzirá aos trabalhos, portanto, será necessário começar a organizá-lo desde já. O primeiro momento de organização do seminário será a divisão dos grupos que será feita e um encontro presencial no polo e esse encontro resultará no planejamento do seminário, que é um documento descritivo que conterá os integrantes do grupo e as ações que serão desenvolvidas por cada um deles. A presença no polo e a entrega do planejamento são atividades obrigatórias e serão pontuadas com nota máxima de dois pontos para cada disciplina. Fique atento ao calendário, pois nele estará a data do encontro. Depois de termos organizado os grupos, cada grupo deverá desenvolver seu estudo de caso definido no encontro presencial. Será necessário utilizar todo o conteúdo que será apresentado na nossa disciplina, até a matéria específica de tabela SAC e PRAICE. Os resultados do estudo de caso devem ser obtidos por meio das fórmulas de matemática financeira, lançadas em planilhas do LibreOffice Calc. Após resolver o estudo de caso, os resultados devem ser apresentados em forma de relatório, conforme exposto no arquivo Modelo Relatório Seminário, que está disponível na nossa sala de disciplina de matemática financeira. Este relatório e a planilha eletrônica com os cálculos deverão ser entregues ao tutor presencial no momento da apresentação presencial no Polo, em LibreOffice Impress, que ocorrerá em uma data específica do nosso calendário acadêmico. O Fórum do Seminário Integrador servirá para tirar dúvidas sobre a resolução do estudo de caso, sobre a elaboração do relatório, sobre a apresentação dos resultados. Fique atento ao prazo de realização e, em caso de dúvida, não deixe de procurar o seu tutor. Fique agora com as informações da disciplina de informática com o professor Marco Valério. Tchau, bons estudos! Olá, eu sou o professor Marco Valério e aqui no Compete à disciplina de informática será avaliado o uso adequado de cada um dos aplicativos ensinados na disciplina. Desenvolvimento da apresentação A disciplina de informática irá avaliar a dinâmica da apresentação, se os recursos do Impress foram utilizados adequadamente e se seguiram as dicas de uma boa apresentação conforme definido pela disciplina. Desenvolvimento da planilha eletrônica Cada caso de estudo deverá ser desenvolvido e tratado com o auxílio da planilha eletrônica Calc. Neste caso, a disciplina de informática avaliará a parte ferramental da planilha. Desenvolvimento do relatório No caso de informática, será avaliado o ferramental do editor de texto Writer, bem como exigirá o uso de alguns recursos do Writer específicos. Bem, vou passar a palavra agora para a professora Luciene de Português Instrumental. Olá, aluno! Depois de finalizadas as atividades do Seminário Integrador, é hora de preparar o relatório final. Para isso, está disponível na sala virtual o modelo de relatório do Seminário Integrador, que você deve seguir. Ao preparar o relatório final, utilize a norma culta e as regras de formatação de texto do relatório, já que se trata de um documento formal. O Seminário Integrador valerá 30 pontos em cada uma das disciplinas envolvidas nesse projeto e você será avaliado da seguinte forma. 10 pontos pela sua apresentação presencial no polo, 20 pontos pelos outros arquivos desenvolvidos no seminário, ou seja, o relatório final, planilha eletrônica com os cálculos e o arquivo de apresentação. Esses 20 pontos podem variar de acordo com a disciplina, pois cada uma avaliará o arquivo referente ao seu conteúdo. Todos os arquivos devem ser entregues de forma digital para o tutor presencial no dia de sua apresentação no polo. Estamos torcendo pelo seu sucesso.